É um momento triste, e a sensação é de que tudo que é importante pra nós corre perigo. Mas não é hora de chorar. Quer dizer, acho que pode chorar um pouquinho. Foi muito forte, foi muito tenso. Quantos golpes a gente sofreu. Mas em cada golpe que a gente tomou, a gente voltou mais forte. A gente carregou uma ideia com nossos corpos e nossa voz. E olha quanto voto a gente virou. Quanta coisa bonita a gente fez. Uns mais cedo, uns mais tarde, quanta gente se juntou do nosso lado. Eu tô sentindo um orgulho imenso. Porque eu sei que a gente lutou do lado certo da história. E a gente não pode nos esquecer desse projeto lindo que a gente vislumbrou pro Brasil. Projeto de amor, de diálogo, de educação, de civilidade. A gente vai ficar junto, a gente vai se cuidar. E cada passo que ele quiser dar em cima da gente, a gente vai tá lá pra resistir. Porque a luta contra o ódio, a luta pelo amor, pelo direito de ser feliz e viver sem medo, é todo dia. E o nosso coração é ingolpiável. Tamo junto, vamo lá.